O acidente aconteceu na PR 580, a poucos metros da entrada de Serra dos Dourados. Envolveu três veículos e duas pessoas ficaram feridas, sendo um homem de 52 anos e outro de 24 anos. De acordo com testemunhas, tudo começou com uma ultrapassagem sentido ao Moarama, realizada pelo motorista do HB20. O amigo dele esteve no local assim que soube. O carro pertence a ele e emprestou ao colega de trabalho. Pela manhã nós trocamos os veículos, porque a gente faz uma manutenção preventiva sempre nos carros. E o carro dele acabou estourando o pneu por causa dessas chuvas. Então ele deixou o carro comigo lá em Moarama e veio fazer um serviço aqui em Caraíma. Nesse meio tempo aí, quando o carro estava em cima dos cavaletes trocando lá os pneus, eu recebi uma descritícia acidentada. E aí eu vim para ver como é que estava, mas ele, graças a Deus, todo mundo que participou desse acidente está com ferimentos leves. Está em choque porque, afinal de contas, um acidente a gente não espera, né, quando a gente vai sair de casa. Só acontece, quando acontece uma coisa dessa a gente fica meio, né. O condutor do HB20 não conseguiu voltar a tempo para a pista dele. No sentido contrário, vinha um Corolla conduzido por uma mulher, por pouco que ela não bate de frente. A colisão foi lateral, o que provocou o capotamento do HB20. Apesar da rodovia não possuir acostamento, a motorista do Corolla, que tem 25 anos, conseguiu evitar a colisão frontal porque ela puxou o carro para a entrada de uma estrada rural que tinha bem próximo. Ela saiu ilesa do acidente e comemora o segundo aniversário. A jovem condutora estava muito abalada e não quis gravar entrevista, mas disse que tudo foi muito rápido e que só depois percebeu que havia colidido contra a Belina, que também seguia sentido ao marama. É que quando ela desviou, o pneu do Corolla estourou e ela acabou invadindo a pista contrária, batendo no canto do terceiro veículo. Quem conduzia a Belina era um senhor de 52 anos, metalúrgico e morador de Serra dos Dourados. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital com ferimentos leves. A esposa dele chegou logo depois na cena do acidente. A gente fica meio abalado, né? Por imprudência, né? O que teria acontecido? O que você ficou sabendo aqui? Olha, o que eu fiquei sabendo foi que o cara, que está com aquele carro capotado de perna para cima, fez uma ultrapassagem, bateu no carro da moça do Corolla e a moça perdeu o controle e bateu na Belina. Estava indo para o Marama? Estava indo para o Marama, buscando os materiais para fazer serviço. Duas ambulâncias do município prestaram apoio para evitar que outros acidentes acontecessem até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. O trecho ficou interditado em meia pista. O prejuízo foi alto para todos os condutores. No entanto, todos saíram com vida e sem gravidade.